Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irás morrer junto comigo E ao dormir, sozinha este velho e Deus tem sós Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora que já vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode, dois seres como nós vivendo assim Eu louco por você, você por mim E juntos tão distantes sem amor Vá dormir E sonre com nós nosso paraíso Se manzadas indo rumo ao infinito E vivendo a fantasia desse amor E ao dormir, sozinha este velho e Deus tem sós Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora que já vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos tão felizes que eu te amo E os momentos tão felizes que passamos Se morrer, irás morrer junto comigo E ao dormir, sozinha este velho e Deus tem sós Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora que já vi posso sonhar Sentindo as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Volte meu amor, a gente se ama demais Pra nos separar, pra nos separar Fique, por favor, não quero ver o nosso amor Se distanciar, se distanciar Você é tudo que eu sempre imaginei E agora não quero dizer que Você já marcou demais a minha vida Por isso de que te amo Te quero comigo Você é tudo que eu sempre imaginei E agora não quero dizer que Você já marcou demais a minha vida Por isso vi que te amo Te quero comigo Você é tudo que eu sempre imaginei E agora não quero dizer que Você já marcou demais a minha vida Por isso vi que te amo Te quero comigo Calcinha preta, bordo e seis Eu vim pra te ver Isso é bom Isso é legal Está bebendo Isso é bonito Isso é tão bom Isso é gostoso Isso é da pele Isso é da cor Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Sim, sim Sim, sim Isso é legal Sim, sim É calcinha preta Sim, sim Isso é legal Sim, sim É calcinha preta Sim, sim Calcinha preta Isso é legal